O ano vai terminando e com ele as marcas do intenso trabalho que nós realizamos coletivamente, sempre em defesa dos direitos do povo brasileiro aqui no Congresso Nacional. Os nossos agradecimentos aos nossos vicelídeos, aos líderes do PT, do PSB, do PDT, do PCdoB, do PSOL e da Rede, que conosco construíram importantes vitórias aqui no Parlamento. Ao líder Zaratini, ao líder André Figueiredo, essa gente toda construiu bons momentos no Parlamento Brasileiro. Quando nós votamos o auxílio emergencial, quando nós votamos projetos importantes de combate à Covid-19, sempre pairou no nosso horizonte a defesa de você, trabalhador e trabalhadora. A lei do auxílio para a agricultura familiar, a lei Aldir Blanc, o estado de calamidade, o orçamento de guerra. Nós fizemos tanta coisa juntos que nós só podemos dizer muito obrigado pela ação coletiva que nós fizemos. E fica aqui o meu reconhecimento a todos vocês que nos ajudaram nessa grande tarefa que foi liderar a oposição e a minoria aqui na Câmara Federal. Que 2021 traga mais unidade para nós, mais força, mais união, para que continuemos juntos lutando pelo Brasil, pelo direito do trabalhador e da trabalhadora que tanto precisa das nossas ações e da votação de projetos importantes aqui, como agora no final do ano, que nós estamos votando finalmente o Fundeb. É assim que a gente mostra ter compromisso com o Brasil e com os nossos trabalhadores e trabalhadoras. Vamos juntos cada vez mais defender o Brasil, defender a democracia, defender os direitos do povo, defender você que vê em nós a esperança de construção de um novo Brasil. Muito obrigado a todos que nos ajudaram nessa grandiosa tarefa.